Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos continuando. Uncharted Drake's Fortune. E, aparentemente, achamos um tesouro. Agora, olha. Ah, foi. Tem alguma coisa nessas estátuas. Ahn. Ahn? Mostra uma... Uma coordenada? Ah, é um puzzle. Ai, tá. Tá, Matheu. Matheu, John, Luke e Mark. Fica em cima. Isso aqui é um pássaro, né? Isso aqui é um pássaro. Isso aqui é um pássaro. É o John. O John, ele vai pro... É... Norte, sul, leste, oeste. Oeste. É o Oeste? Não, isso não tá certo. Então, eu tenho que virar ele pra cá? Aí, quem tá no norte é o Matheu. Que porra é essa? Matheu é um anjo. Matheu é um anjo. Matheu. Espero que seja isso mesmo. Aí, ele vai pro norte. É assim, né? Daí... Esse daqui é o Luke. Toro. Toro é o Luke, né? Toro é o Luke. O Luke vai pro sul. Pro sul. Corretíssimo. Esse daqui é o Mark que vai pro leste. Leste ou oeste? Mano, não. Não sei o... Mano. Isso aqui era fome pra caralho. Eu ia me... Eu ia debochar, mas isso aqui é fácil pra cor. Eu sempre confundo leste ou oeste, mano. Eu não sei qual. Eu não sei por que que é direita ou o que que é esquerda. Sabe, isso parece familiar. Outra biblioteca. Ah. E agora? A tocha invertida leva à terra dos mortos. A tocha inverte... Inverte... Ó, eu tenho que inverter aqui a tocha? Ah, mano. Eu sou muito inteligente, né? Pô, tinha uma coisa ali. Isso parece promissório. Vamos por. Posso dar uma olhada? Tá. Ok. Vocês dois fiquem aí, eu vou dar uma conferida. Não, não, espera. Não, você não vai aí sozinho. É, os homens do Romã estão pelo lugar todo. É, e uma pessoa vai fazer menos barulho que três. Sério, eu vou ficar bem. E vocês vão ficar seguros, eles nem sabem dessa sala. Tá, leva isso junto. Deixa no canal 13, eles não usam esse. E manda notícias. Tá bom, pode deixar. Pode fechar essa coisa. Tá. Nate. Toma cuidado. Qual é? Caralho, eu não tava esperando por essa real, velho. Terra dos mortos? Vamos lá. Ah, isso foi muito bom. Não tava esperando, mas na moral. Ai, foda, foda. Fudeu. Eu tô sem munição. Eu tô sem munição e eu tô com espingarda ainda. Oh, meu Deus do céu. Que cuidado é esse, Neish? Isso tá de sacanagem com a minha cara. O que que é isso? O que que eu vim fazer aqui? Mano, eu que pela primeira vez eu usar o soco morri, mano. Pode sacar mais, não é, cara. Ai, ai, ai. Isso, o que é que eu cai? Nossa, eu tô muito concentrada, mano. Eu acho que ele vai cair. Quem é isso? Pô, tá pirado na cachola, né? Acabou? Tem mais alguém? Nem. Nem. Não, eu não quero essa merda aqui, mano. Quero munição. Me dá umas munições. Mas pode ajudar. Me deixou uma desert aqui. Porra, essa desert aqui, ela é irresistível. Ela mata um bicho, mano. Ela mata um bicho, tá droppando um monte. Porra. E tão usando também muita outra espingarda lá normal. E aí? E aí? Ixi. Nossa, não foi muito triste Aqui não Minha nossa Pelo amor de Deus, velho Que isso? Que porra aconteceu, mano? Caralho, o cara chegou e me meteu uma porra da capoeira em mim Nossa, ele ficou muito puto Eu senti a putice nele, mano O cara não morre, velho Tá, é um hit mesmo Acabei de confirmar isso aqui comigo mesmo Aqui exclusivamente Pegando meu pau Isso não quer Pegando meu pau Pegando meu pau Calma aí, o que você tem? Nada Ele não tem nada Como é que eu sempre me meto nessas? Espera, tem algo aqui Ai, calma aí Calma aí Vai dar continuidade Caralho, dá pra carregar 10 munição Eu não sabia dessa Essa eu não sabia Qual que é ela agora? Dois sinos ressoam em perfeita harmonia Será que tem que fazer isso aqui? Não Sim Sim Isso aqui Mas tinha mais um Ah, não Eu peguei daqui, né Eu peguei a desastre do menino aqui A gente deu ir pra lá O que que tem aqui? Mano, eu não acredito Uma mesa de pedra Cara, isso é muito inovador A gente fica aí Embaixo de bacada Embaixo de bacada Com tamanha tecnologia Estas todas estão bem aqui A gente consegue, caroto Mas como é que ele acha Que a gente vai tirar a estátua daqui mesmo? Aí tá ele Que isso? Esses caras estão por tudo Vamos aí, cara Ele tá aqui Mano, olha isso Essa arma é muito boa Boa Nossa Essa arma é muito boa Não dá não, mano Caralho Aí sobe, suba Suba Isso é totalmente inaceitável O que você queria de mim, Roman? Meus homens estão sendo massacrados Eu acho difícil acreditar que um homem pode acabar com um grupo inteiro Não é só o Drake, porra Eu tô dizendo A ilha é amaldiçoada Chega Pegue esses inúteis e saia daqui Espera Não pode me tirar Você me deve uma parte do ouro A sua parte, Eddie Dependia exclusivamente de você fazer o que eu pedi Você garantiu que o Drake seria pego E que a ilha seria segura Isso é mentira, Roman E você sabe Conversa encerrada, Sr. Raja Daikamu Matia, Jalloh Cielan Por que mesmo você contratou esse idiota supersticioso? Você queria alguém barato Toma aí, Ota A gente recebe pelo que paga, eu acho E quanto a você, Navarro Você vale o que eu estou pagando? A câmera está aqui Estou seguro Se Sullivan for confiável O que ele não é Olha, ele sabe que vai morrer se mentir Não seja burro Ele sabe que vamos matá-la quando acharmos o tesouro Ele não tem por que dizer a verdade Sério, Navarro Às vezes eu acho que deixou o cérebro na favela de onde eu tirei você Eu só preciso de mais tempo Procurar esse seu tesouro está criando mais problemas do que ele provavelmente vale Eu garanto Eldorado vale mais do que você pode imaginar Assim eu espero Mano, você está com uma granada aí Ninguém sabe Pronto Acabou o jogo Quer fazer esse teste? Não dá Ele não consegue ver aí em cima É, esse lugar aqui é novo Vai, aparece Pode aparecer Pode aparecer Ou não, também Mas é muito louco Porque ele vai fazendo progresso E nunca fica de noite Ou está ficando de noite agora Não é para cá Eu tenho que subir aqui É É É Balança, porra Vai Ah, eu esqueci que ele tem um super pulo De Deus Estou por meia hora girando no bagulho E era só o porro Ah, eu nem preciso, eu nem precisava daqui Não é para cá não Não Não, porra Fui Calma aí, cara Toma, tomou pelo outro lá Toma aí, sério Deixa eu roupear a menos daqui Nate Nate, tá me ouvindo? Sim Sally, eu tô andando em círculos aqui Bom, a menina e eu estamos botando a leitura em dia aqui embaixo E parece que tem um tipo de galeria secreta no topo da igreja Consegue chegar lá? Acho que sim Sim Tá bom Entra em contato se achar alguma coisa Não Tesouro é meu Vai ficar só para mim Pera Ah, a gente estava aqui já, mano Olha só o tesouro que eu nem vi Passei reto Eu nem preciso vir para cá Só o vencedor Vou dar uma porta do cacete É... e agora? Para onde eu vou, pelo amor de Deus Para onde? Onde? Ah Ah, para eu subir aqui Nossa senhora Nossa, como eu subo aqui agora? Mano, eu acho que eu vim para o lugar certo Vim, isso aqui é diferente Nossa, gente, eu estou há tanto tempo aqui Que eu não tenho noção Era só eu seguir em frente Mano, eu não acredito nisso, velho Por favor, não cai Mano, era só eu ter seguido em frente, velho Mano, eu fiquei andando 70 dias no negócio Mano, provavelmente esse vídeo está bem mais... Foi bem mais curto do que o normal Mas, velho, eu estou há tanto tempo aqui, velho Estou há tanto tempo tentando achar esse lugar aqui Era só seguir em frente E não olhar para o lado Se liga na batida Na batida, na batida Não vai, porra Nossa senhora Ai, aleluia Caralho Ai, caralho Nossa, eu bati na minha cabeça Vou mexer na cadeira Meu irmão está pondo na minha cabeça Ei, droga Você está encurralado Vai morrer Nossa senhora Nossa Será que são 100... É mais de 100 munição que ele carrega? Tálice espanhol dourado Ixi Tamanho da chave... Ah, não era uma chave Ah, uma chave sim Duas chaves Ah 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 Foda Sim, muito bem Calma Tenho que pular para cá Aí 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 vem para cá Correto Corretíssimo Calma Nossa senhora Que ilusão Jótica Tá Eu vou ir para cá Porque isso aqui está mais perto Eu vou ir para cá Porque isso aqui está mais perto Por favor, não bota do início não Voltou? Voltou Cheguei Nossa senhora Não É para eu morrer Estou pedindo também Não, velho Não quer Não, está tudo bem Vai dar Vai dar Mano, não é tão difícil pular assim É sério Pô, agora eu vou ter que ir para um lado Do outro lado Mas como que eu vou pular lá para o outro lado? O bagulho é longe para cacete Não é possível Não é possível que ele consegue pular Não, não dá para pular daqui, mano Não, índice É humanamente impossível Eu vou morrer Mano, eu vou morrer Ali também não dá para fazer parkour Não, eu vou morrer Deixa eu pensar melhor Tem uma corda ali Será que eu consigo pular nisso aqui? Ai, meu Deus São muito cerais na vida Será que eu consigo dar a volta ali? Será que eu consigo pular nisso aqui? Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Mano, na moral Que tem esse bagulho aqui Cara, eu não ia ver isso nunca Mano, o bagulho é camuflado Gente, eu estou aqui há tanto tempo Sério Mano, eu estou gravando Tem 46 minutos Esse vídeo, sei lá Vai dar uns 20 minutos só Tem tanto tempo que eu perdi Minha voz até falha Vou sair abrir o coração de Deus ali, mano Lá vai, mais um Como eu vou pular para lá agora? É que eu se pegar Foi Foi? Que susto Eu tenho que atirar aqui? Não Tenho que atirar no coração Talvez não Ah não, velho Na moral, não é mais um não, né? Eu não aguento mais É um tesouro Cara, toda vez que isso acontece Toda vez que eu fico presa no puzzle Eu fico presa em 70 puzzles Puzzles diferentes Mas olha só Mas eu vim aqui, cara Só pode ser brincadeira É isso ali Tô ouvindo Lembra do Romã, do Navarro E da pista falsa Que você mandou para tirar eles do caminho? Sim Bom, eles estão bem em cima Da câmara do tesouro Ah, que porcaria de azar Olha, eu preciso de uma distração Para tirar eles daqui Beleza, garoto Uma distração A caminho E Sully? Que? Quando eles se forem Me encontram no mausoléu Mas venha pelas catacumbas É mais seguro por ali Entendi Agora eu só preciso passar Por esses idiotas Sem que me vejam Ah, mas isso a gente deixa Para o próximo episódio Deixa eu salvar aqui Deixa eu dar um save aqui Porque senão vai dar merda Né? Mas gente Vou indo lá Nossa senhora Que tortura Que tortura Eu estou há tanto tempo Tentando passar desse lugar E era só passar Eu não enxergo direito Porra, porra Enfim, gente É isso Espero que vocês tenham se divertido Muito obrigada Pelo seu gostei Pelo sua inscrição Pelo seu comentário Aqui embaixo A gente se vê no próximo vídeo Um beijão E tchau 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 Tchau